Olá a todos que nos acompanham! Paz e bem! Dedicamos o mês de agosto às vocações. Na primeira semana, voltamos nossas orações à vocação sacerdotal. Rezamos por todos os padres, bispos e diáconos do mundo inteiro. No domingo seguinte, comemoramos o Dia dos Pais e rezamos pela vocação matrimonial e familiar. Na semana passada, dedicamos nossas preces e orações a todos os vocacionados da vida religiosa consagrada e contemplativa. Encerrando o mês vocacional, somos convidados a rezar pela vocação de leigos e leigas de nossa sociedade. Sim, todos nós somos chamados à santidade e temos a missão de transformar o mundo a partir do Evangelho. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, a vivermos a nossa fé no cotidiano, no trabalho, na política, na educação e em todos os ambientes por onde passamos. Rezemos para que todos os leigos e leigas sejam fortalecidos em sua missão e que possam testemunhar Cristo em todas as suas ações e palavras. Especialmente neste domingo, rezemos pelos nossos catequistas para que sejam fortalecidos na fé para ajudar na construção do Reino de Deus. Que possamos, como comunidade de fé, apoiar e incentivar uns aos outros a viver plenamente a missão que Deus nos deu. Que nossa vocação seja sinal de transformação do mundo, servindo com amor e alegria aos que mais precisam. Uma ótima semana, paz e bem! Fiquem com Deus e até mais! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti